Fala galera, beleza? Estamos voltando aqui para mais um vídeo de GTA Galera, eu não preciso postar vídeo né, porque eu tava sem ideia do que fazer Mas hoje tamo aí rapaziada Galerinha, vou gravar um vídeo pra vocês hoje de como pegar uma blusa de beisebol na sessão, beleza? Hoje você consegue pegar a branca e a bege O meu amigo rapaziada, que tamo estudando aqui é o Nicholas, beleza? Valeu persa, tamo junto molecote Ele vai puxar rapaziada A missão, um caminhão de problemas, beleza? Rapaziada, o host e o amigo Quem for jogar, você e o amigo que quer o serviço Consegue pegar o traje rapaziada, beleza? Pra você que não sabe, GTA Online Não, não é que não Jogar serviço criado pela Rockstar Missões competitivas Um caminhão de problemas Essa é a missão que o amigo vai puxar, beleza? Olha ó, o amigo já convidou ele já rapaziada, beleza? Aí vocês aceitam o convite, tranquilo Vambora fi Aí vai tranquilo pelo óbvio rapaziada Na missão, um caminhão de problemas, beleza? O amigo é o host, né? Ou você pode ser host também, não importa rapaziada, beleza? Aí rapaziada, mas entrou, o amigo inicia o serviço, né? É fácil sim rapaziada, vocês vão ver como que é fácil de pegar essa blusa, beleza? Vamos embora lá então O amigo inicia o rapaziada Agora presta atenção aqui rapaziada Presta atenção aqui O amigo rapaziada vai colocar em roupas clássicas E lá em roupas clássicas o amigo vai colocar em concorrentes, beleza? Que nem o único que eu tô fazendo aqui ó Roupas clássicas, olha ó Trajes competitivos, concorrentes Aí ó, blusa bege com o amigo e eu vou pegar a blusa branca E ele vai pegar a bege, beleza rapaziada? O amigo inicia a missão de vez mesmo E agora rapaziada, presta atenção aqui também É outro detalhe que é o crucial Pra vocês conseguirem levar o traje pra sessão, beleza? Dá pra fazer com dois consoles também rapaziada Esse negócio aqui Mas tem que ter uma blusa base, beleza? Então vamos embora lá então O que você tem que fazer aqui agora rapaziada? Vocês vão apertar o menu de alteração Vem em estilo Vai lá em roupas iluminadas rapaziada Vem aqui ó, roupas iluminadas Vamos ver onde que tá aqui ó E dá certinho pra direita rapaziada, tinta vezes Ou até carregar a bolinha laranja do lado inferior esquerdo Do lado inferior direito, beleza? Carregou a bolinha laranja rapaziada, pode parar Aí vocês vão apertar o menu do Xbox Vai apertar o menu do Xbox ali e deixar ali E vai esperar cair por inatividade, beleza? Eu vou dar aqui então, setinha pra direita, tinta vezes rapaziada Pra direita, não pra esquerda não tá? Pra direita, tinta vezes Aí fica dando setinha pra direita aqui, tinta vezes Beleza rapaziada? Dá pra pegar tanto no masculino, tanto no feminino É o mesmo processo no masculino, tá rapaziada? Mesma coisa Dando setinha pra direita aqui, tranquilo Tinta vezes Vambora Pronto rapaziada A bolinha carregou ali pra mim Que eu vi ali É... não apareceu na edição pra vocês Mas tá de boa Agora rapaziada, o que vocês vão fazer? Vamos esperar cair por inatividade Deu o tinta setinha pra direita ali Espera cair por inatividade rapaziada, beleza? Não mexe mais Espera cair, ser expulso e beleza Vocês vão cair numa sessão pública, beleza? Não tem problema não Pode passivar, fazer coisa que vocês terem Espera carregar a sessão aqui, né? Tranquilo Vambora Vou dar uma acelerada no vídeo, tá rapaziada? Só pra não ficar chato Quando cair na sessão eu volto com vocês Espera carregar aqui, né? Porque o GTA pra variar é demorado Até acelerar demora Vambora Que eu fui Aí ó, caímos aqui rapaziada Ó, tamo caindo pra sessão aqui já Sessão pública, né? Aí rapaziada, caímos com o traje Ó, o que a gente vai fazer rapaziada? A gente vai a qualquer loja de roupa Qualquer uma E vamos salvar o traje, beleza? Vamos salvar o traje Pra ficar salvo pra gente Dá pra fazer vários trajes legal Com essa blusa aí, beleza rapaziada? Aí vai vir nessa loja aqui mesmo Ó Agora a gente vai salvar o traje, rapaziada Tá pronto, rapaziada O glitch tá pronto Mais um glitch top pra vocês Beleza? Salve qualquer slot aí, beleza? Só pra vocês Não acabar perdendo o traje Eu vou salvar aqui Eu vou colocar a camisa branca, rapaziada Só pra mim Saber o que é depois Bora, bora, bora Bora, bora Aí ó Pronto, ó Vamos ver aqui Aí ó Camisa branca, rapaziada Beleza? Primeiro vez que já doí Mas a segunda deu certo Aí rapaziada Pra garantir mesmo que salvou Vem aqui E salva de novo, rapaziada Só pra não dar zica, né? Se o GTA é meio bugado Salva duas vezes pra dar certo Salva com o mesmo nome, rapaziada Aí ó Pronto, salvei? Então é isso, rapaziada Se curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos E ativa o sininho de notificações Rapaziada Beleza? Eu vi que o canal tá crescendo bastante E é isso aí, rapaziada Se Deus quiser A gente vai chegar Num card inscrito Rapidão Vocês são top E rapaziada Se prepara Que eu tô planejando Fazer lives no canal também Beleza? GTA online Jogando com os inscritos Você no carro Vamos ver Tô planejando tudo certo aqui Qualquer coisa eu aviso vocês antes Beleza? Rapaziada É isso então